da Escola de la Riva de Jiu-Jitsu. Eu criei a primeira turma, quase dez anos atrás, a primeira turma exclusivamente só de mulher, dirigida por um homem. Até então, eram só meninas que davam aula, algumas faixas pretas. Mas o que acontece? Não tem tanta faixa preta assim para dar aula para a menina. Não tem tanta menina faixa preta professora. Tem muita menina faixa preta competidora. E também não tem tanta. A incidência da luta é muito pequena para as mulheres ainda em relação aos homens. Então, as mulheres ficam sem ter professor. Ou então obrigadas às vezes. Ou às vezes obrigadas a fazer aula mista. Com o homem também. E o que acontece? Com o homem é legal também. Mas a dinâmica é outra. Quando a gente bota o homem dentro, a coisa fica diferente para fazer. Não que tenha alguma coisa de falta de respeito. Não existe isso. Eu estou dizendo assim, a dinâmica do ensino com o homem junto fica diferente. E quando a gente faz uma turma fundamentalmente feminino, a gente pode trabalhar mais a defesa pessoal. A gente trabalha mais o perfil, mais junta. é diferente a aula para a feminina e a aula masculina até no entendimento. O homem é mais brincalhão, a mulher é mais compenetrada, mais focada, mais séria, falta menos. Então, assim, eu acho, eu para mim, é mais fácil dar aula para a mulher. Porque elas são mais sérias e têm uma fidelidade maior. Então, eu acho muito legal. Então, eu fiz essa turma com mães de uma comunidade, do Tabajara e ali do Botafogo também. E elas, como responderam, hoje eu tenho uma faixa marrom que dá aula para as crianças lá. E ela era uma mãe de família que tinha 42 anos de idade quando começou. hoje está com 46, não sei quanta idade dela. Mas ela está e dá aula para as crianças lá, para as crianças pequenas. Eu tenho faixa roxa. Então, muitas mulheres que estavam comigo do começo lá, faixa branca, há oito anos atrás, agora já são. O que eu vim aqui falar contigo, Regiane? O que eu pedi para você? E o porquê da defesa pessoal para as mulheres? Então, o que eu já te falei naquela vez na outra conversa que nós tivemos. O que acontece? Novamente, a gente viu você estar no grupo da gente com a Jana Amara lá e que teve uma... Só essa semana, a capitã, uma sargenta morta, assassinada pelo ex-marido, uma outra menina muito bonita, há 40 e poucos anos, Regiane, uma mulher linda lá de Santa Catarina, mãe de família. O ex não aceitou. Bateu nela, deixou ela desacordada, colocou no porta-malas e matou. Agora nós vimos, eu sei que a polícia é diferente, mas nós vimos um policial aí ontem pisar na cabeça da... Foi horrível. Horrível aquela cena. Eu tenho anos de idade, não é uma menina, não é uma qualquer pessoa, é uma mulher trabalhadora. O que que acontece? Todos esses, esse que matou está foragido, o outro que matou a sargento está preso, e esse, o policial, está afastado. tudo bem. Existe lei? Existe. Se você, se for denunciado, vai ser preso. Se uma mulher chegar com a mão X, em algum lugar, vai ser atendida. Tem a delegacia, está tudo funcionando. O problema, Regiane, é que depois que acontece, é que se toma providência. Mesmo, você entende? Por exemplo, vai ser preso, vai, mas depois que matou. Sim, mas eu, assim, tem mulheres que têm medo até de denunciar, né? É, não é, isso aí é pior até. Isso é pior. Isso é pior. É vergonha. Porque tem uma família, tem uma família, tem toda a família lá, e ela, se ela fizer isso, não vai para a irmã. Então, ela vai falar. Ó, a Zona Mara, essa música aqui, que faz. Como você tem uma ideia? Ficou 18... 18... 18 aparelho do marido. Está começando a falhar a sua internet. Então, está me ouvindo? Agora sim. É, mas a internet, a gente não está ativendo direito, mas fala com a gente, só para a gente ver se a sua voz está boa. Está falhando. Hoje não tem problema. Agora normaliza. Está travando. Estão falando que está travando. Oi, fala, Guilherme, eu acho que... Está voltando. Estão mais juntos? Estão vendo agora? É, a gente está, eu estou te ouvindo. A gente tem uma reunião agora. E agora? É, parece que ela está lenta. Conversa com a gente para ver se a gente está te ouvindo, porque às vezes a imagem não fica boa e a gente escuta. Agora acho que vai. Está voltando? o lugar aqui? O lugar aqui? Aqui. Continua travando. Melhorou? Acho que agora melhorou. Peraí, não sei. Continua ainda. Estava tão bom e de repente... ... Eu acho que ele vai ter que entrar de novo, gente. Caramba, a internet. A internet dele não fica boa. É, Jac, as mulheres dependem... As que dependem financeiramente é pior. Porque aí elas acabam se sujeitando. É complicado. A gente vê homens gritando com as mulheres. Isso é horrível, né? Geralmente, quando você vê uma situação assim, é porque ele está no comando. Quando ele está no comando... Aí ele fica naquela coisa de posse, né, gente? Peraí. Ai, tomara que fique bom. Oi, Guilherme. Oi, Té. Loucura. Eu acabei de fazer uma reunião agora e está tudo certo. Agora, na nossa live, acontecem essas coisas. Na nossa, não dá. Vai, vamos continuar. Então, o que eu digo para vocês, o que eu estava falando para você. O que acontece? Não dá para só depender da polícia. Não dá para só depender da lei. A gente... Vocês têm que aprender a se defender. Não... Ah, você vai falar para mim. Qualquer mulher vai falar. Ah, mas eu não vou conseguir brigar com o homem. Mas é melhor saber se defender. E ter alguma chance do que não saber se defender e não ter nenhuma. Agora, qual é o problema, Regiane? Regiane, o problema maior que eu tenho não é ensinar a se defender. O maior problema que eu tenho com vocês é que vocês não aceitam a luta. Não aceitam que isso é uma coisa natural que tem que ser feita. Por quê? Porque foram criadas num ambiente machista. Onde vocês foram colocadas como princesinha. Onde a mulher não tinha voz. onde a mulher não precisava se defender. Isso para ter domínio. A coisa é muito profunda, Regiane. Da outra vez que nós conversamos, o que nós falamos? Que a mulher, ela é dominada. Por quê? Porque os homens têm medo dela. Você se lembra disso que nós falamos? Aham. Mas se puder até voltar um pouquinho porque eu acho que tem pessoas que entraram hoje que não entraram na semana passada. Entenda. O que nós falamos sempre? Que o domínio do homem é medo dele. Por isso que, entenda bem, vocês todos que estão me ouvindo, as fábulas para contar qualquer coisa que seja a tentação do homem usou a mulher. Para a maçã do Adão, quem deu foi a Eva. O cabelo do Sansão, quem cortou foi a da Lila. Então, o homem, historicamente, ele tem medo porque a mulher, ela não é forte, mas ela é traiçoeira. Ela age por trás. Foi isso que sempre colocaram essa história. A mulher, ela não é forte, mas ela é traiçoeira. Então, a gente não pode dar força para uma pessoa que é superior, que é perigosa. Então, o que fizeram? Vamos colocar a mulher no quarto. Vamos colocar a mulher dentro de casa e não vamos deixar ela ser nada. Não vamos deixar ela mandar, não vamos deixar ela ser presidente, não vamos deixar ela ser chefe de nada, não vamos deixar ela aprender a lutar, porque se a gente deixar isso, elas tomam conta e dominam a gente. Essa é a mentalidade machista. Vocês pensam que o machista é aquele que acha que a mulher é inferior, mas o machista é aquele que acha que a mulher é superior e tem medo dela. entendeu? Esse é o pior ainda, que ele sabe, ele tem medo. Então, o que ele faz? Ele vai agredir. Qualquer discussão que um homem descontrolado tenha com uma mulher, o que ele faz? Ele bate. Por que quando... Quem é que recorre à violência? Quem não tem inteligência... É aquele que mostra a força e a mulher, né? Mostra a força. Mostra a força. Porque o único argumento que o homem tem diante da mulher é a força. É a força. É porque geralmente eles se alteram primeiro, não é isso? Se alteram primeiro. Se alteram e depois parte para a agressão. Exatamente, porque quer intimidar. Porque quer intimidar. Por que você acha que o homem tem aquela coisa da posse? O homem é possessivo. A mulher é dele. Não é ciúme. Ciúme, um bom ciúme, é até bom. Porque ciúme valoriza, né? Mas a posse, não. A possessão, o cara fica possessivo. A mulher não pode fazer nada. Por quê? Porque ele não confia. Ele tem medo que ela faça algo de errado com ele. Essa coisa, nem da mãe. Vocês, mulheres, têm que repensar a forma que vocês criam o filho de vocês. Porque esses homens machistas que estão aí têm um ditado que é muito claro. O mundo é dividido entre homens e mulheres. Mas todos foram filhos de uma mulher. Então, esse machista, ele é fruto da educação de uma mulher. A própria mulher que reclama de igualdade, que reclama de um monte de coisa, na casa dela, ela está dando uma educação machista para o filho dela. Dizendo que o homem é isso, que o homem não chora, que o homem não faz. Ela mesmo está dando. Quando o cara cresce, ele vira um homem que não respeita as mulheres. o exemplo vem dentro de casa. Ninguém, homem, nenhum homem se torna machista, Regiane, por conta própria. Ele é criado assim. E a mulher, também, mulher e homem, os dois são machistas. Porque a mulher cria o homem e quando ela fala, ah, eu canso, Regiane, meninas, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu, a maior dificuldade que eu tenho é convencer da necessidade que tem de vocês se dependerem. Vocês não entendem, olha só, eu, todo dia, eu recebo assim, olha, vai trabalhar, ele faz assim, uma já falou para mim, vai cuidar da sua vida que eu não preciso de você. A outra falou, eu dispenso a sua ajuda. Eu falei, mas eu estou ajudando você e, de repente, se você não precisa da minha ajuda, repassa para uma amiga sua que pode estar precisando. Ela chegou e falou, ela não quer saber e dispensa a sua ajuda. Várias vezes, eu estou tratado com grosseria quando eu tento levar essa palavra. Por quê? Porque a resistência é muito grande. Entendeu? Quando você vai falar de luta para a mulher, a mulher, ah, eu não, eu não. Poxa, a luta é para todo mundo, defesa é para todo mundo. E, Regiane, eu já te falei na outra vez, por que que eu não tenho medo de andar na rua? Porque eu sou homem? Não. Eu não tenho medo de andar na rua porque eu sei me defender. Porque se for para fazer maldade, se faz com mulher e se faz com homem também. Então, isso aí, ah, o que que... Uma amiga minha falou uma vez uma coisa. Mestre, você não sabe o que é ser mulher, ser mulher é ter medo de ficar no ponto de ônibus de noite sozinha. É independente até de ser um homem. Uma vez, eu estava lá ali na Lagoa, eu estava caminhando, eu já havia saído do trabalho e fui caminhar na Lagoa. Quando eu estava ali próximo ao Monte Líbano, vieram sete pivetes. Tinha umas duas meninas e o restante eram meninos. Eles passaram por mim, eles abriram, eu passei. Aí, de repente, jogaram um toco que tinha um toco porque cai daquelas árvores dos tocos grandes e eles jogaram e acertaram no meio das minhas costas. Quando eu virei a garota já estava de braço cruzado olhando para a minha cara, ela estava esperando eu falar alguma coisa. Na hora, eu olhei e virei de volta, vi que tinham pessoas vindo e eu segui. Porque, como? Eram sete. Eles queriam me roubar. Mas, assim, foi uma situação bem difícil. Foi logo, assim, logo depois aconteceu aquele lance do rapaz esfaqueado lá, do médico esfaqueado na lagoa. E você vê aquele lance da faca. Você se lembra que eu tenho um vídeo que eu mostrei a defesa da faca que está lá no meu Facebook. Eu quero dizer para vocês que eu tenho dez vídeos de defesa emergencial lá no meu Facebook. Todo mundo vai lá na minha timeline que está lá gratuito, compartilha, grava, usa para estudar, para treinar. É necessário. E vocês entendam uma coisa. Não adianta ficar achando que alguém vai defender vocês. Pode justiçar. É diferente. porque as pessoas hoje em dia não chegam junto para defender, não. É difícil. A gente não tentar se livrar sozinho. Outra coisa, briga de marido e mulher, se mete a colher. Se você, alguma de vocês, ouvir um homem gritando ou batendo na sua vizinha, é para ligar, é para se meter. Eu, por exemplo... Qual é o número que liga? é 1-8... 1-8-0. 1-8-0. 1-8-0, gente. 1-8-0. É ligar e eles vão na hora. E eu digo para vocês, sinceramente, Regiane, que qualquer homem que eu ver batendo uma mulher, eu me meto. Não quero saber se é marido, se é pai ou irmão ou o que for. Eu nunca vou deixar acontecer uma covardia dessa. E acho que a gente tem que fazer a mesma coisa. E outra coisa, Regiane, eu quero dizer para você, a violência doméstica não é só a física. Existe a violência moral. Olha... Sim. Eu gostaria até de estar falando aqui das causas do feminicídio. Eu vou falar dos itens e depois até você fala com relação a eles. Causas do feminicídio. Violência física, violência sexual, violência patrimonial, violência moral, violência doméstica, tortura física, tortura psicológica e ciúmes. Ou seja, na semana passada também a Globo estava passando uma pessoa que parece que foi oito anos presa pelo marido. Ela ficou oito anos presa. Cárcere privado. E ele não precisava bater nela, que ela tinha tanto medo dele, que ela se tornou refém por medo. Outra... Uma moça agora acabou de me mandar pelo messenger que o pai que é lutador de jiu-jitsu, a irmã que é lutadora de jiu-jitsu, e eles batem na outra irmã que não é. E a menina apareceu toda uma situação. Entendeu? E aí eu vou querer saber... O problema também é a pessoa usar uma coisa dessa para o mal, né? Isso é horrível. Eu vou querer saber, eu já perguntei para ela qual academia, ela disse para mim que é no Ibirapuera, ali entre Ibirapuera é aquele aeroporto, aquele bairro que tem ali. Mas eu quero saber qual é a academia que eu já vou acionar os meus contatos aí para a gente resolver esse negócio logo, de uma vez, entendeu? E isso aí, a gente tem que entender que não é só isso. Por exemplo, eu vou te contar uma coisa. Eu, quando eu faço palestra, a gente tem que motivar de alguma forma. Aí você vai perguntar para mim, qual é a motivação, Guilherme, que você tem de fazer isso? Qual é a tua motivação? A minha motivação é que eu sou filho de uma mulher que recebia, que teve violência doméstica a vida dela toda. Essa é a minha motivação. Por quê? Eu vou dizer para você, meu pai não batia na minha mãe, mas ele diminuía ela. Dizia que ela era feia, que ela ficou gorda, que ele já não sentia nada por ela. traia ela. Isso o que que fez? Destruiu a minha mãe, afetou a educação que ela dava para nós, a qualidade da educação que ela dava para nós. Então, eu vi o que que um homem ele pode fazer com uma mulher, o tipo de covardia, o tipo de mal que ele pode fazer para uma mulher. E isso influencia, não só na mulher, mas nos filhos dela. Sim, acaba que fica, aquilo fica marcado. Porque uma mulher frustrada, deprimida, ela, primeiro, ela pode, primeiro, descontar essa frustração em quem? Nos filhos. vai, exatamente. Infelizmente, acaba pagando, né, quem não... Ser humano, Regina, outra coisa, pode beber, pode usar droga, ela vai se deteriorando. Muita mulher aí que está sem autoestima, autoestima baixa, passando por um momento horrível, por quê? Porque o homem, ele tem essa capacidade, por incrível que pareça, ele tem essa capacidade de acabar com a autoestima de uma mulher. Principalmente quando ela gosta dele. E principalmente quando ela não tem muita segurança de si mesma. Então, isso também é violência. xingar, por exemplo, gritar, ameaçar, xingar, isso é violência também. Outra coisa que eu quero avisar a todas vocês que estão assistindo, começa assim. É, e tem a violência doméstica, tem a violência no trabalho também, porque tem muitos gestores que acabam que fazem isso. Muitos homens que são, infelizmente, usam palavras chulas, isso aí, é fato. Olha, aí você falou num ponto que eu queria até conversar com você sobre isso, que é uma coisa muito importante. Eu queria dizer uma coisa pra você, Jane. Todo mundo tem direito de ser e usar, ser como quiser. Você, por exemplo, tem mulher que gosta de exibir o corpo, de ser sensual, de provocar paixão, provocar o desejo de outros homens. Então, como que acontece? ela tem todo o direito. Mas, agora existe outro ponto, a realidade. Ela vai atrair um monte de gente maluca. Vai atrair muitos homens bons, que vão se interessar pela beleza dela, porque ela é maravilhosa, ela é bonita, mas vai atrair um monte de maluco. Isso vale pro trabalho. Se você no trabalho não se defender, como uma mulher no trabalho se defende? Em primeiro lugar, prestando bem atenção no guarda-roupa dela. Porque você não pode ficar despertando, despertar o desejo é uma coisa. agora o homem de ter desejo por uma mulher e perder o respeito por ela é pequenininha a coisa. Se ele vê que a mulher é um pouco sem querer, é um pouco, não vou dizer vulgar, porque é uma palavra muito pesada, mas, assim, muito sexual demais, ele começa a querer perder o respeito por ela, a querer botar a mão, a querer abraçar, a falar, mas nem sempre é assim, tá? Às vezes a pessoa está de terninho, toda tapada e existe o assédio de todas as formas. Isso aí não, o fato de estar com uma roupa decotada ou de estar com um terninho, isso não quer dizer nada não. Quando o cara não presta, ele vai assediar, ele vai falar as coisas que não são boas na própria reunião, porque isso já, eu já presenciei, entendeu? São coisas assim, que no meio de todo mundo quem não respeita, não tem o respeito, vai falar na frente de todo mundo. Ele quer mostrar que ele faz e acontece, entendeu? Só por ser o chefe pode fazer, entendeu? E outra coisa, se você denunciar esse assédio, você vai denunciar para o chefe dele que é homem também e que vai acabar falando que você... Por que você acha que eu não denunciei? Eu tinha, olha, eu tinha 24 anos, eu tinha 24 anos, eu fui super assediada por essa pessoa, que eu não vou citar nome aqui, mas o que que acontece? Ele me trancou no cofre com ele, é mole, me ameaçou a me demitir, entendeu? Então assim, mas não aconteceu nada, porque assim, eu em todo momento evitei, mas assim, é um absurdo, tem pessoas que são nojentas. Mas o que é uma coisa, a tendência do rato é sempre culpar o queijo, porque ele vai falar sempre, ah, porque ela estava com a roupa muito isso, ah, porque ela estava... O homem sempre vai querer culpar o que o rato, sempre quer culpar o queijo, sabe? Ele não quer dizer que a culpa é dele, ele sempre vai colocar... Não, eu ia denunciá-lo, eu ia denunciá-lo, e ele falou, olha, você vai prejudicar culano, beltrano, ciclano, entendeu? Ainda te ameaça com outras coisas, entendeu? Agora, se você é uma lutadora, você pegava no pescoço dele, fazia ele ficar sanhar, ele nunca mais ia se meter contigo, tá entendendo? E você ainda... Mas eu ia ser demitida, ele ia dar um jeito de me demitir, e aí? Complicado, é muito complicado, eu acho que essa atitude, às vezes, ela fica difícil para a pessoa, sabe, Guilherme? Mas aí se ele faz um negócio desse assim, aí já tem que ir para a justiça com ele, entendeu? Hoje em dia... Não, é muito... Não, hoje em dia, hoje, se fosse hoje, hoje a minha cabeça é outra, hoje eu faria sim, hoje eu faria, mas... Hoje em dia, tem até a delegada Isa, que é do nosso grupo também, que ela trabalha com isso, com a delegacia da mulher, e ela tem sangue no olho para essas coisas, entendeu? Ela é daqui do Rio de Janeiro. Hoje em dia, um de nós aqui, ou qualquer uma de vocês, procurar a delegada Isa no Instagram, e denunciar alguma coisa, você pode ter certeza que o cara vai ficar, vai passar mal da vida dele, porque hoje em dia, tem muita delegada, moça, jovem, entendeu? E elas estão a fim de pegar esses caras, tá? Elas estão muito a fim de pegar esses caras, entendeu? Então, hoje em dia, já não é mais assim. Antigamente, você entrava numa delegacia, disse que o cara tinha abusado de vocês, e daí eu chamava você de piranha, entendeu? Os homens da delegacia. Era terrível, por isso que foi criada a delegacia da mulher. Mas o que vocês têm aqui, entendeu? É o seguinte, que se você tomar uma atitude, por exemplo, ele bota a mão, você vai lá, você viu lá, meus vídeos lá. Se o cara botar a mão na tua cintura, não tem um golpe lá para isso. Se o cara botar a mão no teu ombro, tem um golpe para isso lá. Você pega dois dedinhos, quebra os dois dedinhos dele, ele não vai falar mais nada. O dia que ele botar a mão em você e falar, oi, meu amor querido, você está linda hoje, botar a mão no teu ombro, você pega o dedinho dele e torce, ele nunca mais vai botar a mão em você. E você ainda vai falar, oi, faz aquela carinha de inocente, pega ele, dá só uma pressãozinha para ele ver que você sabe fazer a coisa, está entendendo? Essa que é a realidade. Porque senão, vai ficar sempre sendo vítima. As pessoas precisam, não é comigo. Quem for do Rio de Janeiro, perto de mim, eu sou professor em Vila Isabel, na Tijuca. Então, quem for perto de mim, eu vou receber de braços abertos. Quem precisar fazer palestra, seminário, ou que eu dê uma aula num playground para as amigas, eu ensino, depois vocês treinam, eu faço com o maior prazer. Agora, quem não é daqui, procure um professor de jiu-jitsu. Em qualquer, todas as cidades do mundo tem. eu não estou fazendo isso para mim, eu faço para vocês. Me diz uma coisa também, Guilherme, como é que um predador, ele age na internet para atrair as mulheres? Porque assim, tem muitas pessoas que se envolvem com homens da internet. Principalmente agora na pandemia, nós estamos muito solitários. Muito solitários. Quem está solteiro, procura alguém. ou na pandemia ou não, né, Regiane? Porque ninguém quer ficar sozinho, né? Todo mundo quer um carinho, quer um amor, quer uma companhia. Normal. E a rede social é um lugar para procura. Você encontra muito mais gente, não precisa se expor tanto e ir para um bar, sair à noite. É muito mais fácil você estar ali na rede social, olhando. Aí você vê um rapaz, um homem que te agrada, acha ele bonito. Você fala com ele, ele vai, te adiciona, você adiciona a ele. Mas o importante, vocês têm que entender uma coisa. Perfil falso, o predador faz facinho. Ele faz um perfil falso, conversa contigo com a maior delicadeza, faz todo uma romance, uma romance, marca com você um encontro e aí você pode ser morta ou estuprada. O que acontece? No perfil, você tem que ir há um ano para trás. Nenhum predador vai se importar em fazer postagem de um ano. De um ano. Ninguém faz isso. Outra coisa, analisar o perfil dele, onde ele morou, onde ele trabalha, ele tem que dar uma referência, informações. Hoje em dia eu consulto até o CPF, amigo. Tem que consultar até o CPF. Tem que consultar até o Serasa. Hoje em dia eu consulto até o CPF, meninas. Para quem não sabe, fica sabendo aí. Porque, vou te falar, Regiane, o predador, ele não vai ser um ogro, ele vai ser um cavaleiro. Ele vai falar poesia. Você vai ficar apaixonada por aquele homem maravilhoso. Com aquele romance, com aquele coração. É assim que age o predador. O predador não vai ficar falando besteira para você. Quem vai ficar falando besteira é aquele taradão maluco lá que está afim de sair com todo mundo. Mas o predador, não. Ele vai ser um gentleman. É história, tem muita gente que sabe contar boas histórias. Aí acaba pegando sempre uma pata ou um pato. Porque não é só mulher que cai, não. tem homem que cai também em história, né? Claro. Mas a mulher tem que estar atenta. Atenta. E outra coisa, Regiane, é, por exemplo, todo mundo tem família, não tem? Todo mundo não tem mãe? Irmão? Sobrinho? Cadê essas fotos do predador lá? Por exemplo, o Don Juan, liga para a nada. Só tem ele. não tem cachorro, não tem passagem. Mas já é um vestígio de coisa ruim, né? É vestígio de coisa ruim. Pô, ele não tem a foto dele com a mãe dele, com o pai dele, com a família dele. Aquela, todo mundo, quem é que não tem aí, vocês aí? Uma família do churrasco final de semana, uma fotografia da família no almoço, na festa, todo mundo tem. Por que que ele não tem? ele veio, ele adicionou cadeira? Então, essas coisas assim, a gente tem que ver. Tanto se, por exemplo, eu, eu já te falei, eu, como eu procuro colaboradora, eu fico procurando na internet aquele perfil que eu já te falei, né? Influências, pessoas com nível bom, cultural, para a gente, para ser minha colaboradora. Mas, antes de adicionar, eu vou lá no perfil e vejo tudo direitinho. Se tem família, se tem pai, por quê? Porque eu não quero colocar uma maluca no meio da gente. E isso acontece, como você falou, não é só com homem, com mulher que acontece, acontece com homem também. Tem homem casado. E um dos maiores golpes até que acontece também, né? Além desses que acabam terminando em tragédia, como você falou, é dele acabar pedindo dinheiro para a mulher. Ele começa a dizer que está com saudade, que quer, que quer, nem conhece a mulher ainda. mora fora do Brasil e quer vir aqui. Eu já vi amigas nesses sites de relacionamento falando, ah, ele quer me visitar, ele está com o coitadinho, não tem dinheiro. Ele quer te dar um golpe, você não viu? Quer um golpe? É a mesma coisa. Mulher faz a mesma coisa com o homem. Gente, eu não entendo. Eu vou te visitar, mas você tem que pagar minha passagem. Aí, dá conta, você paga tudo, quando você vê, nunca mais viu. Nunca mais viu. Faz isso direto, direto. Eu recebo, eu recebo. Outro dia, foi quando? Foi semana passada. Uma menina, role alguma coisa, devia ter uns 24 anos. Ela me mandou uma solicitação, né? Aí eu mandei no mestre, a gente falou assim, minha filha, o que que motiva você, com 24 anos de idade, pedir para adicionar um homem de 65 anos? Ela me respondeu, não. O que que ela queria ali? Pô, dinheiro, ou era um hacker, querendo entrar na minha conta. Aham. Por quê? Uma menina de 24 anos, queria manter uma relação de amizade comigo, e ela não faz jiu-jitsu? Aí eu falei, poxa, tem alguma coisa errada. Aí eu perguntei para ela, né? O que que está motivando você a me procurar, me adicionar? Adicionar. É. Aí ela não respondeu nada. Não tem sentido, né? Se uma menina de 24 anos me adicionar, ela pedir para ser minha amiga no Facebook, eu vou lá no perfil dela. Se ela for do jiu-jitsu, eu aceito. Se ela não for, eu não aceito. Por que que, para que que eu vou ter? Qual é a relação que eu vou ter com uma menina de 25 anos de idade? O que que nós vamos trocar de experiência, de amizade? Nenhuma. Ela não passou pela minha vida, não serve para ser minha amiga, não serve para ser minha colaboradora e eu sou casado, pô. Então não tem porquê eu ficar adicionando mulheres apenas para ter mulher no meu Facebook, né? Aham. Na semana passada, após a gente ter conversado, uma amiga me ligou e ela falou que ela se relacionava com uma pessoa, né? Já tem algum tempo. E agora ela viu que, assim, ele é uma pessoa mentirosa, ela descobriu várias mentiras dele e ela falou que não queria mais, terminou com ele. ele mandou uma mensagem para ela no celular, assim, falando um monte de coisa horrível, xingando, assim, ela até falou, ah, eu vou mandar para você ouvir. Eu falei, nem manda, porque essas coisas, eu não gosto nem de ouvir essas coisas, né? Mas ela recebeu essa mensagem dele. Ela ficou até comendo, eu falei para ela, você tem que tomar até cuidado com esse homem, né? Não é cuidado, não. Ela tem que ir na polícia. Não é cuidado. É, falou um monte, é. É muito, é. Essas coisas, ó. Olha, vou falar uma coisa para você, Jean. Dor de dente, quando você sente, você tem que ir no dentista. Porque se ficar protelando, tomando remédio, quando você vê, você tem que tirar o dente. Entendeu? É a mesma coisa, esse negócio aí. Quando o homem começar a falar, ou te ameaçar a falar, qualquer coisa, não vai dar em nada, não tem problema, mas vai lá e se resguarda. Vocês estão ouvindo? Qualquer uma de vocês, receber ameaça, ou qualquer coisa, não fica achando, ah, cuidado com ele. Não é cuidado, não. Vai na polícia. E detalhe, ela só se envolveu mesmo com ele, porque ele, assim, ele era chegado na família, um primo, sei lá, tio, que havia até falado, né? Com relação a ele, ela acabou até se envolvendo. E agora ele faz esse papel aí, nojento, é muito desagradável isso. É, como que eu te falei antes, né, Regiane? Essa coisa da possessão, né? A mulher, quando que ela... Olha, Regiane, se você for dar uma olhada no feminicídio, marido, ex-marido e ex-namorado, 70% das mulheres que morrem é por causa que ela quis largar e o cara não quis que ela fosse embora. Você pode ver, a coisa mais perigosa para uma mulher é terminar com o cara que não quer aquela... que está apaixonado. Como eu te falei, até naquele dia, tem lei? Tem cadeia? Tem. Mas para um homem motivado pelo ciúme ou com o problema psiquiátrico, ele não quer saber de cadeia ou de lei. Ele vai fazer. Qualquer homem... Fala. Não, eu tive uma amiga no passado, isso também já há algum tempo, ela até trabalha também. O marido dela, assim, fazia coisas horríveis com ela, inclusive ele fazia a roleta russa, que fala, com um revólver. É. É, ele fazia essas coisas que ela chegava toda machucada, era horrível. E... Tanto é que quando ele foi assassinado, porque ele morreu, que ele era viciado, aí ela, assim, deu graças a Deus, porque aconteceu o pior e não foi com ela, mas ela poderia ter sido com ela. Outra coisa, marido que bebe alcoólatra, marido viciado, é perigoso demais, principalmente quando ele está sobrefeito disso aí. Vocês têm que entender uma coisa, a sobrevivência de vocês é responsabilidade de vocês, não é responsabilidade de ninguém. Você, Jânia, é minha amiga. Então, por exemplo, se amanhã eu ver você com o olho roxo, eu vou perguntar, você falar, eu pessoalmente eu vou pegar esse cara que vai fazer isso contigo. Por quê? Porque você é minha amiga, eu te conheço, você está no meu grupo, defenda-se, entendeu? Então, eu realmente eu vou tomar tuas dores. Isso você pode ter certeza absoluta, mas acontece que o cara já fez. O máximo que eu vou fazer é dar o gostinho de você ver dar um montão de empurrada nele, falando claramente, desculpe aí. É o máximo que vai acontecer, é isso, e depois prender. Mas ele já fez, essa é a minha preocupação. E não é isso. E aquelas que sofrem calada. Você sabe, você imagina ficar 18 anos levando porrada no marido, Jana? A Jana? Foi horrível. 18 anos? Me diz, me diz, Jana, tem como, não tem psicólogos que... Mas geralmente essas mulheres não são aquelas, eu não sei, mas assim, de repente a mulher que não trabalha, que se sujeita a tal coisa, porque assim, também tem mulher que não quer trabalhar, infelizmente não quer trabalhar. Aí acaba se sujeitando a essas agressões, a essas atitudes aí que acabam levando no pior, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma faixa, eu tenho uma faixa marrominha, que ela era faixa branca, ela era mãe de um aluno meu, mãe de um aluno meu. Ela ia, todo treino ela ia. E ela acabou se tornando uma grande amiga minha. E ela, eu digo pra você assim, que eu não tenho irmã mulher, né? Eu gostaria muito de ter uma irmã mulher, porque eu tenho uma filha e tenho um filho. E vejo a relação da irmã com ele, né? E vejo, puxa, eu queria ter tido uma irmã também, porque é super legal ter uma irmã, né? Uma irmã é quase uma outra mãe, né? Uma irmã é tudo, né? E eu e essa mulher, ela se tornou minha irmã. A gente se conheceu, ficou anos assim, e aí ficou amigo pra caramba. O marido dela tinha ciúme de mim, né? E um dia eu cheguei pra ele e falei, ó, vem cá, ela é minha amiga. Eu falei, eu não tenho ciúme de mim, porque eu gosto, amo ela como irmã, tá? E fico muito feliz dela ser feliz do seu lado, então, por favor, não confunda. Eu procurei ele, porque eu não tinha nenhuma maldade, falei com ele como homem, porque o homem fala assim, chega na cara e fala, fui lá, procurei ele. Agora eu vou te falar uma coisa. Então, o que aconteceu? Ela teve um acordo com ele, Rosane. Qual é a, Rosane? É só, Regiane. Eu cuido dos nossos filhos e você trabalha. Tá certa assim? Ela não era qualquer, ela era uma menina da Zona Sul, era uma menina, assim, moderna, não é verdade? Mas ela chegou pra ele e falou, ele teve três filhos, ela falou, eu cuido dos nossos filhos e você trabalha. Tá certo? Ele, tá, tá bom. Acabou. Aí ela tá lá, eu tô lá vendo ela e ele como? Quando ele comecei a, quando ela começou a treinar comigo, ele traiu ela como uma menina mais nova. Ela ficou danada, querendo trocar tiro, né? Sabe? Trai ele também. Eu falei pra ele, eu falei pra ela, não faz isso porque você vai perder a tua indignidade, né? Vai trocar a tua indignidade por vingança. Você quer procurar uma outra pessoa, procura, mas não queira trocar com ele porque ele já foi um rato, você vai fazer igual. Não, realmente, ela falou. Mas o que que acontece? O que eu digo pra você? Quando a mulher se põe numa situação em que ela fica dependendo do homem, o homem perde respeito por ela, cara. E começa a fazer essas coisas. Por quê? Porque, Regiane, quando o cara, por exemplo, o cara tá casado com você, né? Aí você tem dois, três filhos. Aí quando ele chega em casa, Regiane, qual é a realidade do casal com filhos? Quando chega em casa, tem problema. Problema do filho, problema da conta, problema do pai, não é? Você não vai tá toda linda, bonitinha, cheirosa e perfumada, recuperando teu marido, cheio de vontade de dar beijinho nele, né? E o que que acontece? A outra lá, tá, porque não tem esses problemas com ele. E o que que acontece? Ele começa a largar a dele em casa. E ela, a autoestima dela tava indo embora. E ela não tinha profissão. Ela é uma mulher com 40 anos e não tinha profissão. Aí eu olhei pra ela e falei, meu irmão, vou falar uma coisa pra você. Olha só. Você, ela tava, de uma maneira, você já tá começando a ficar em bagulhar, falei, na cara dela. Ele já tá começando a em bagulhar por causa dessa depressão aí do cara. Outra coisa, você não sabe nada, você tá com 40 anos de idade e não tem nenhuma profissão. Aí ela falou, o que que eu falei? Vou te ajudar. Como? Falei, olha só, você vai ser minha aluna, eu vou te ensinar tudo que eu sei, vou te ensinar a dar aula pra criança e você vai ser uma grande professora. O que aconteceu? Seguinte, ela tem 50 alunos hoje, as crianças, as crianças beijam o chão onde ela passa. As mães, chega no Natal, ela ganha presente de todas as mães, as mães amam ela. Ela vai ser faixa preta agora, vai ganhar um diploma e vai poder viajar o mundo pra dar aula, sabendo dar aula, sendo professora. Ela se libertou. se libertou daquele cara. Ele voltou pra ela. Ela perdoou porque ela é uma mulher que tem sabedoria. Ela perdoou não porque ela gostava, não porque ela foi ingênua. Ela perdoou porque ela tem três filhos pra criar junto com ele, entendeu? Os meninos. E ela falou pra mim que ela sabia que ela tinha que fazer isso porque os meninos precisavam dela. E com ele, e ela falou, comigo agora é o seguinte, todo dia teu celular na minha mão, eu quero ver tudo, me dá teus códigos, me dá tudo, ou, ah, não, então sai. Ou é assim, ou é rua. Aí ele falou, sim, tá lá. Entendeu? Agora, celular é um problema, né? Celular. Celular é um problema. Celular é um problema. O problema é o seguinte, o homem, ele, o que ele faz? Ele perde o respeito pela mulher, fácil, fácil. Primeiro, relação de dependência com o homem é terrível pra mulher, como você mesmo falou. Relação de dependência é terrível pra mulher. A mulher não sabia, ela escolheu mal, escolheu qualquer um. Vê que o cara, porque, Regiane, ela vai apanhar dentro de casa, Regiane, mas no fundo, no fundo, querida, ela quando estava namorando ele, ela já sabia que ele é um rapaz violento. Pois é, eu tinha um chefe, ele falava assim, quando você casa com a pessoa, você já conhece, né? Então, você tem que conhecer a família, até pra namorar, né? Você tem que conhecer, ele dava uns conselhos, ele, olha, eu não, ele falava que ele não namorava uma mulher sem que ele conhecesse a família dela, porque você estaria casando com a família inteira. e a partir daí, ele, mas ele aconselhava muita gente, isso aí era muito bacana, que ele falava, olha, gente, vocês pra arrumar alguém, vocês tem que conhecer a pessoa, tem que conhecer a família, porque vocês vão pegar o pacote inteiro. O pacote inteiro. E aí, o que que acontece? Você, quando, o que que, o que que acontece com a mulher? A mulher, ela tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, ela pega o cara meia bomba, e ela olha e fala assim, eu vou fazer desse cara aí, melhor, eu vou fazer ele melhorar, eu vou ajudar ele a melhorar. Ela, ela não acha que tem que vir certo, tem que vir prontinho, não. Toda mulher, como tem aquele instinto de mãe, ela quer, ela vai falar, não, ele não precisa vir prontinho, não, que eu ajudo ele a ficar melhor. Vou mudar ele. Né, pra mudar, é complicado, né? Melhorar, você melhorar. O cara tá, é, desmotivado, ou, por exemplo, eu, a minha esposa me ajudou muito na minha vida, ela me motivou muito, ela me melhorou, sabe assim, ela me ajudou muito a ser quem eu sou, sabe, quem eu sou, eu devo muito a ela, porque ela me ajudou muito, ela me melhorou, mas não me mudou. Entende? Então, melhorar um cara, você pode até melhorar, mudar, você não muda ele nunca. Então, se ele é um cara violento, uma pessoa, mau caráter, ele não vai ser bom caráter. Ah, ele é mau com todo mundo, mas comigo ele é bom? Isso não existe. E a maioria das mulheres, você sabe. Em algum momento, ele vai sinalizar outra coisa, né? Claro. Enquanto ele tá, é, apaixonado, né, com tesão, ele vai tratar bem, super bem, com carinho. O dia que, que essa paixão começar a passar, em que ele tiver, outros interesses, ele já começa a mostrar pra ela quem ele é. Isso pode demorar um ano, dois, mas acontece. Então, a mulher, ela tem que se prevenir. Outra coisa, Regina, você não tem coragem de fazer uma maldade, numa luta, então tem que ter. Se um cara vai dentro da tua casa te matar, ou quer te bater, você vai apanhar dentro de um cara, o cara te dá um tapa na tua cara, você cai no chão, você tem a oportunidade de ir ali na cozinha, pegar uma faca e enfiar nele, tem que fazer. não pode achar que chamar a polícia, gritar, e que ele vai parar. Ele não vai parar. Vocês têm que entender uma coisa, tem que estar disposta a matar. Tem que estar disposta a fazer uma maldade. Porque se não fizer, quem vai morrer é você. Essa é a maior dificuldade. Eu acho que isso tudo tem que ser evitado, a pessoa tem que saber com quem vai se relacionar, entendeu? para não chegar nesse ponto aí. Mas se chegar, o que acontece? Você sabe, Regina, vocês não foram criadas para matar. Vocês foram criadas para dar a vida, para criar outra pessoa. É complicado, eu não consigo matar nenhuma galinha. Uma mulher que gosta de matar, ela é psicopata, porque a mulher, pelo contrário, ela é amor, ela cria filho, ela une a família, ela é a coisa boa do planeta. Ela achar que tem que fazer uma maldade é a coisa mais difícil do mundo, mas é isso que faz ela ser vulnerável. É isso que faz ser vulnerável. Me diz uma coisa, todo mundo está falando de covid, das mortes de covid todos os dias, mas fala para a gente quantas mulheres estão morrendo por violência. Então, vou dizer para vocês, eles acabam que não falam esse número para a gente, mas fala o número do feminicídio para a gente, por favor. Vou dizer para vocês, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, no Brasil, por dia, 536 mulheres são mortas, agredidas ou estupradas no Brasil, por dia, 536 de nove em nove minutos, uma mulher é estuprada. Enquanto nós estamos falando aqui, umas quatro já foram estupradas. Agora, vocês que são mulheres, pensem agora um pouquinho nesse momento que elas estão agora, nesse momento, passando. Pensem no que elas estão passando agora. Elas não estão fazendo sexo por amor, elas estão sendo violentadas. e agora, enquanto eu e você estamos conversando, tem uma brasileira sendo estuprada. É isso. Não é fácil. Não é fácil. É por isso que me motiva. É pensar que, quando eu estou com a minha cabeça no meu travesseiro aqui, tem uma mulher ali, sozinha, passando por isso. e eu não posso fazer nada. Entendeu? E você acha que isso me deixa dormir direito? Eu não consigo dormir direito, eu não consigo viver direito por causa disso. Porque eu não posso. Então, o que eu fiz? A minha, a única saída que eu encontrei foi ir para o Facebook pedir ajuda a vocês. Porque vocês são do Brasil todo. Entendeu? e eu não tenho alcance. Aquela foto com o X na mão, eu vou mandar para você. Se as pessoas que estão aí também quiserem mandar, coloca no Facebook, coloca no Instagram. Eu vou fazer um mosaico. Eu vou fazer um mosaico. Vou pedir para um amigo meu fazer uma arte também com todas vocês, com o X. Fazer um mosaico para colocar no nosso grupo Defenda-se. Eu vou agora, nós vamos abrir agora também. Até queria te convidar para, porque nós vamos abrir o grupo no Facebook. e eu queria que você fosse uma das pessoas que fizesse as lives, as entrevistas com as organizações pelo Defenda-se também. Não só por religião, mas pelo Defenda-se também. Obrigada pelo convite. Então, queria até que você fizesse a nossa página no Facebook. Semana que vem nós estamos estreando essa página. Então, eu queria te convidar para você ser uma das nossas entrevistadoras lá. Obrigada. Obrigada. Porque eu sei que você se preocupa muito com isso e a gente precisa de mulheres como você, Jane. Tá bom? Poxa, muito obrigada. Te agradeço aí. Então, nós estamos juntos. Pode deixar que... Obrigada. Estamos juntos. Juntos. E daqui a pouquinho já vai terminar. Eu até fiquei com o relógio hoje que é para não terminar e a gente até não se despedir das pessoas. Estar agradecendo aqui a presença de todas as pessoas que passaram aqui pela nossa live. Eu quero agradecer a todos. Agradecer a você pelo seu tempo que você perdeu com a gente, mas dando excelentes informações. E a gente pode estar passando mais informações ainda para... Não só para as mulheres, porque também tem homem que às vezes fica até indefeso também. Mas, assim, é muito bom a gente poder estar agregando essas coisas que você acabou de falar para a gente, essas dicas, e para a gente poder se defender. Porque a intenção é essa, a mulher se defender do que pode estar para vir. antes a gente já tem a iniciativa. Não deixar acontecer. É o nosso movimento. É defenda-se. Defenda-se. A si mesmo. Defenda-se. Defenda-se a si mesmo. Quando você sabe se defender por os outros, isso é uma corrente. Defenda-se. É uma corrente. Quando você se defende, você pode defender os outros também. e, assim, nenhum de nós, nenhuma de vocês vai estar sozinha nunca. Vai chegar o dia que o defenda-se vai estar em todos os lados do Brasil. Vocês todos vão estar juntas de nós. E nenhuma mulher mais vai morrer a parar. É, e não esquecer do número 180, não é isso? 180. Não deixa acontecer, gente. Liga para 180, se estiver acontecendo com vocês ou se for com algum vizinho, alguma vizinha, vocês têm que pegar e se manifestar. Briga de marido e mulher? Ó, tem uma amiga pedindo para entrar no nosso grupo, tá? Tá, manda o telefone dela que a gente colocou ela no zap lá. Ela está pedindo aqui para entrar no grupo. Todas são bebidas para participar e todas lá têm a mesma voz. Ali no defenda-se não tem chefe, ninguém manda. Aquilo ali é uma coisa pública, somos nós. É um corpo só, tá? É uma responsabilidade de todos defender um ao outro. Isso é muito bom, né? É bom que a gente fique até assim, não é que vai ficar tranquila, mas pelo menos a gente se sente cuidado. Vocês não estão sozinhos. Vocês podem contar comigo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada mesmo, tá, Guilherme? Obrigada pelo seu tempo, por essa oportunidade. E se vocês tiverem alguma pergunta, gente, mandem para mim que eu falo com ele. E se quiserem uma outra live, a gente faz outro dia. Não é, Guilherme? Brevemente, a Jeane lá na nossa página do Defenda-se, entrevistando todo mundo lá. Grande beijo. Obrigada, amei. Obrigada. Obrigada. Então, a gente vai encerrar aqui, ok? Ok. Gente, boa noite, fiquem com Deus. Obrigada aí pela participação de vocês. Tudo de bom. Beijos. Beijo. gonna beijos. Obrigado.